No tag de volta aí, manos! Antes de começar o vídeo, quero lembrá-los a vocês que o canal agora aqui é só de notícias, mano, com meus comentários e tudo mais. Vai ser mais focado em vlogs aqui, conversando com vocês. Então, pra quem quiser as gameplays de PES, de FIFA e tudo sobre futebol, cara, eu criei um canal aqui embaixo, no primeiro link da descrição. Cliquem lá e se inscrevam, que logo, logo eu vou estar trazendo bastante vídeo de PES com tudo que eu trazia aqui nesse canal, eu vou estar trazendo lá. Então vai ser só uma migração mesmo, onde eu vou estar trazendo MyClub, lives, jogando Master League, jogando com inscritos, com outros youtubers. Então, se inscreve lá, espero vocês lá, beleza? Então, logo depois da vinheta, vamos falar aí sobre mais uma notícia sobre o Neymar, que agora ele se envolveu em mais uma polêmica. Então, depois da vinheta! Então, manos, o Neymar se envolveu em mais uma polêmica lá na França, então, basicamente, ele está fora do PSG. Vamos ver agora o porquê. A imprensa francesa se revolta após Neymar enaltecer a virada do Barcelona sobre o PSG em 2017. E falaram, provocação, declaração de guerra, resposta calculada, trollagem, são algumas das outras palavras usadas por veículos como France Football, Le Figaro, Le Persien e Le Kip. As declarações de Neymar após o evento de Instituto no último sábado não foram nada bem digeridas pela imprensa francesa. O jogador brasileiro disse que sua maior memória dentro de um vestiário é a virada do Barcelona sobre o PSG na Liga dos Campeões em 2017. Falou o seguinte, Uma nova declaração de guerra no conflito contra o PSG, do qual ele parece determinado mais do que nunca a sair. Uma pequena frase que, obviamente, não vai ajudar você a se aproximar dos fãs do PSG. Isso foi escrito pela revista France Football. E lembrando que Neymar é esperado nesta segunda-feira para se reapresentar ao PSG após uma semana de atraso. Que, segundo Neymar, foi acordado com os dirigentes que, por sua vez, disseram ter sido pegos de surpresa com a ausência dele na reapresentação oficial do clube inteiro no início da semana passada. Provocação ou constrangimento simples? Em qualquer caso, Neymar, sem dúvida, deixou passar uma oportunidade para ficar calado. Os jogadores sabem controlar suas declarações nestas situações. Neymar preferiu não se esconder. Ou melhor, preferiu provocar. Escreveu o jornal Le Figaro, citando que o 6x1 sofrido pelo PSG em 2017 foi o pior momento da história do clube. E que Neymar deveria saber disso. Como se nada tivesse acontecido, publicou o diário Le Equipe, que se mostrou admirado como fato de Neymar ter disputado partidas no evento do seu patrocinador. O Le Persien foi mais sarcático e escreveu que Neymar trollou o clube com tais declarações. Então, mano, o Neymar vai estar se reapresentando nesta segunda-feira, hoje, né? Onde eu estou postando o vídeo, no dia, né? Então, cara, ele vai se representar, mas é certo que ele não vai continuar no PSG. Eu bato o martelo, que eu digo, cara, eu tenho certeza que ele não vai continuar no PSG. Eu quero saber de vocês onde vocês acham que o Neymar vai acabar jogando. Será que ele vai para o Barcelona? O Barcelona vai conseguir desembolsar aí para trazer ele? Ou será que ele vai para o Real Madrid? Ou ele vai continuar no PSG? Quero comentário de vocês aí, porque, velho, o Neymar está se envolvendo cada vez em mais atritos e confusões e polêmicas desnecessárias. Então, vamos ver como ele vai sair disso tudo, porque é muita coisa aí que está acontecendo na vida dele. Muita polêmica junto e, quando vê, ele mesmo não está sabendo aí o que falar em algumas situações. Ele está transtornado. Então, eu quero muito o comentário de vocês para saber se vocês acham que... Onde, né? Vocês querem que ele jogue, se vocês acham que ele vai jogar em outro lugar ou se ele vai continuar aí no PSG. Beleza? Manos, não se esqueçam de se inscrever no meu canal de futebol, onde eu vou estar jogando o PES e FIFA logo no lançamento aí e com outros youtubers também. Então, clica aqui embaixo, mano, para vocês não perderem. É no tag FUT, o nome do novo canal, que está o primeiro link na descrição. Então, é isso aí. Até o próximo vídeo. Falou. Não se esqueça de deixar o like neste vídeo e se inscrever neste canal, que eu vou estar trazendo notícias sobre tudo aqui neste mesmo canal, no tag Games, por enquanto, mas logo, logo vai trocar o nome também. Beleza? Falou, um abraço. Fui! Fui!